Olá, hoje eu quero falar para vocês sobre três dicas fundamentais para você que fez a cirurgia bariátrica, para você que é um pós-bariátrico. Talvez as duas primeiras dicas você não tenha muitas dúvidas, mas são fundamentais nesse processo. A primeira dica é o acompanhamento e o trabalho de um psicólogo. A segunda dica é o acompanhamento e o trabalho de uma nutricionista. Mas já a terceira dica, talvez você tenha um pouquinho mais de dúvida de o que fazer e como fazer, que são os exercícios físicos. E é sobre ele que eu quero falar agora. Dois exercícios fundamentais nesse processo, o exercício aeróbio e o exercício da musculação. O exercício aeróbio, ele entra com duas funções. A primeira é melhorar e recuperar a sua condição cardiorrespiratória. E a segunda é equilibrar a sua parte hormonal. Já a musculação, além de equilibrar a parte hormonal, ela vem para recuperar a sua massa magra, reestruturar e realinhar o seu corpo. Principalmente para as pessoas que perderam peso rapidamente e tiveram seu centro de gravidade deslocado, onde provavelmente sentiram dores nas costas, no quadril e no joelho. Então a musculação vem para te ajudar a realinhar e fortalecer toda a sua estrutura. Essas e outras dicas, acesse nosso site, acesse nosso blog, que estaremos à disposição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho